Ei pessoal, estou jogando aqui Heroes and Generals, que esse jogo aqui seria no caso um Battlefield de graça da Steam. E antes que alguém fale, esse jogo aqui é mais antigo do que o Battlefield 1, que no caso passou na Primeira Guerra Mundial. Agora esse jogo aqui é durante a Segunda Guerra Mundial. Estou um pouco doente. E praticamente a mesma coisa, capturar o objetivo, manter, tem bicicleta, veio para o civil. E esse jogo foi pedido para mim jogar por André, Anderson, Gui e só. É, pode ter pedido de 2 pessoas. Estou jogando aqui com os Estados Unidos. Não sei se o volume do jogo está muito alto, tem um cara morto aqui. E bem, a mesma coisa de Battlefield, você capturar e manter os objetivos. Deixa eu ver se tem alguma arminha, tem não. Tem aqui minhas granadinhas e tem minha M1 Garand. Opa! O cara passou... morreu. Nesse jogo tem modificação de arma e é o mesmo estilo de Battlefield. Você sabe, para ele conseguir upgrade para a arma com mira e essas coisas assim. Mesmo estilo. Você pega a mira para jogar com a arma. Se você jogar muito bem com a arma, você vai ganhar mira... É, essas coisas. Porém, tem outras modificações para a arma, como gatilho, mola. Isso melhora a velocidade de disparo da arma. Melhora dano, essas coisas. Tem várias técnicas de munição. Mas isso você tem que jogar com a arma para poder ganhar. Opa! Cuidado, casuco. Aí, eu vou tirar. Avança, casuco, avança. Casuco, o granadeiro. Opa! Valeu. É esse TG-44. Ele vai ter... Então, seria bom eu destruir ele. Arma extra, você perde ela quando você joga ela. Por exemplo, isso aqui não é a minha arma. Então, é uma arma extra. Fica no local 3. Destruí o veículo aqui para ganhar um bonezinho. Já sumiu. Olha o tiroteio lá dentro. O cara está te mandando ajuda ali, olha. É, estou doente. Apertando o F, você chama a atenção. Me marca, tem maneiro aí. Ai, contundente. Aqui. Capturado o ponto O1. Tem o ponto O2. Tem o ponto O3 aqui também. Eita, poxa. Gameplay do Edkazu, que é isso? Fazer o que, né? E, bem. Para você usar um tanque, essas coisas assim, nesse jogo. Você tem que, por exemplo, usar veículo civil. Que é isso aqui que eu também estou usando. A parte do momento que você upa, você libera. Aí, por uma combinação, para ganhar um tanque, você tem que dirigir não sei quantos metros usando um veículo civil. Aí, você libera agir, ganho. E a arma é a mesma coisa. Se você quiser liberar uma arma semi-automática ou ponto de action, você usa a arma semi-automática. Se quiser liberar pistola, tem que usar pistola. Opa, tem um inimigo ali. Você vai atropelar ele. Opa, eu tenho visto. Olha aí. Ai. Levei nas costas. Se tiver algum veículo, opa, tivei que eu fiz um nosso amigo. Se tiver algum veículo nosso amigo, aí você pode entrar lá dentro, ó. Não, carolinha. Eu estou paro. Ok, uma... Um dezenove, dezenove, bom. Um caro de cinquenta. Eu gosto, eu gosto. Ai. Eu acho uma arma bem gostosinha de usar. Eita, poxa, casou. É, pegar ali no respawn do veículo. Se você encontrar esse veículo assim, não dirija. Deixa, isso aqui é pra pegar respawn. Tô escutando o tiro do nosso sniper ali. Por exemplo, se eu quero pilotar tanque, eu tenho que comprar o soldado e tanque. Esse jogo é assim, funciona. Opa. Olha aí. Se você quer marcar um inimigo, é só você mirar nele. Vai marcar sozinho. Vou jogar uma granada nele ali. Opa, ele ali. Morreu. Ai. Tô cercado. Parece que minha granada matou alguém. Não, não matou não. Infelizmente não. Sai. Isso aqui é só pra evitar de sair da base. Tem que deixar um veículo lá em cima. Ah, no canto da esquerda da tela tem a estamina e tem a minha vida. A vida é só regenerar se você pegar a equipa de socorros. Olha se tem um cara campeão lá em cima. Matei. Headshot. É, a arma não acompanha. Realista. Ai, ai. Que susto. Desculpa aí. Acho que eu tirei a vida ali. Ok, aqui já tá mais tranquilo. Nosso time tá tirando em sei lá o que. Deixa eu dar ele aqui. Pegar uma. Buzzer Foster. Quer se lançar a missa aqui. Alemão. Apertando você mira com o tanto direito. E com a rodinha do mouse você escolhe a distância. Como acessar a distância? Você não sabe. Você tem que calcular. Deixa eu ter que calcular, amiguinho. A guerra não era... Assim, não. Feri um inimigo lá em cima. Opa. Mori. Minha garrafa tá bem seca. Ó, vou pegar uma carona aqui. Tá olhando falar. Opa, tem um negalinho. Ai. Tem dois. Pega a carona, pega a carona, Kazoo. Opa. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou colocar uma pinga na ajuda ali. Tá subiando. É, nego. É, nego. Opa. Vai, Kazoo. Morreu. Se você corre, seu personagem ficou a mira meio tremida. Então, é bom correr o tempo todo. Opa, tem um tirador. Ai. Ele tava com um tirador pesado, então... É, não dá mais dano. Aceitável. Tem avião também nesse jogo. Porém, você tem que... Usar o piloto de avião. Se eu quero usar um tanque, tem que mudar pra soldado. Normal aqui, que é um... Soldado. Pra piloto de tanque. Aí você tem que comprar. Tá jogando granadinha? Vou jogar granadinha também. Por favor, não joga granada onde tá seus aliados. Opa. Está aí. Olha, tem não. Não cause dano aos soldados aliados. Opa, lá embaixo tem. Contra, você se agacha. E aperta no Z, você se deita. Que a minha precisão fica ótima. É muito tiro. Agora no ponto A1 ali, tá ferrado. Vai perder o ponto A2. Vou jogar granadinha lá dentro. Ai. Não acho que tem alguém. Deixa eu ver se tem algum respawn bom aqui. Não tem. Infelizmente não tem. Pronto, apareceu um. Vamos pegar a 3. Ai, o que foi isso? Vai em cima lá. Ó, lá em cima, lá em cima. É. Tiradura pesada. Morri. Ah, cada minha equipe jogou a granada lá dentro e me matou. Sem querer. Acontece, acontece. Percebi agora que o rato tava ligado. KKKK. É, perdeu. Infelizmente perdemos. Bem, esse é o jogo praticamente. Não tem muita coisa pra explicar. Deixa eu fechar aqui só pra mostrar.